Fala, fala galera do Central do Camarote, Nato Suferinha Você que tá me assistindo aí, ó Acompanha o nosso show aí, tá bom? Chão! Avisa que chegou ela! Oi, Balji! Sabe quando a gente quer ir na um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo E já morei Patrons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Só acho amor incompatível Oi, Balji! Desculpa a cara de palmas Seu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Oi, Balji! Desculpa a cara de palmas Seu saudade Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morei batons E na cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Atenção calor do jogo Tocando minha Bahia Prepara um gol de lá em cima Só vocês, só vocês! A gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, Balji! Oi, Balji! Oi, Balji! Oi, Balji! E hoje o Ferinha tá do look alinhado A marca que veste o Ferinha A primeira de Santana pra Bahia Coisa lenda Grava aí, por gentileza Um video storyzinho, vai! Fala, galera do meu Instagram Gente, tô aqui na cidade de Tucano Sem estranho Camarote Camarote Divulgando tudo Dá um tchauzinho pro Instagram aí Cala do Jô, dá?